Para o cachorro para morrer. Nossa, meu coração, eu acho que ele nunca vai ser quebrantado, não. Mãe, olha o meu cabelo. Filho! Mãe! Olha o meu cabelo. Olha o meu cabelo. Filho! Meu amor! Segura aqui, Camargo. Segura ali. Tá com pouca respiração, né, Fabi? Não, ele tá abrindo até a perna de safado, meu filho. Olha o cabelo aqui. Olha o que? O que? Dá com amarro. Ele tá com cheira na cabeça. Tanto se batendo, Fabi. Negão? Negão. Ô, negão. Filho! Viu, meu filho? Tem gente do bem ainda, meu filho. Olha, meu amor. Tá, ele tava amarrado com isso aqui aonde? Não sei, gente. Ele tava todo amarrado. Olha ali. Ele tava trancado. Olha a corda. Ele tava... Olha a corda. Ô, meu amor. Agora nós vamos lá pra tia Ana, meu amor. Tá? Tá? Ai, nossa fruta. Vai, que...